5, 4, 3, 2, 1... Ah, espera aí, crianças, vocês não vão acreditar. Hoje é o dia da nossa música! É a nossa música, Lua. Mas a gente tem tantas músicas, Lua. Qual é a música? É a nossa música, porque hoje é o Domingo da Alegria. Ah, é verdade! Domingo da Alegria. Domingo da Alegria, terceiro domingo do advento. É, mas não é aquela. Alegra, eu sempre... Ah, não é essa, não? Não, não, não. É aquela assim. Vocês sabem como é, né? Com certeza. Alegria, 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 alegria. Alegria! Mas eu acho que as crianças de casa não sabem essa música. Não sabem ou esqueceram, João? Será que não sabem? Vamos lá, vamos lá. Claro que elas sabem. Alegria, 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 alegria. Alegria! Alegria, 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 alegria. Espera aí, Tio, Tio. Para ficar uma alegria bem bonita, vocês têm que acertar os passos juntos. Exatamente. Para que as crianças também aprendam. Vamos lá, devagar, para as crianças aprenderem. Alegria, 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 alegria. Alegria! Eu acho que a Tia Suzinha esqueceu qual é o passo. Eu esqueci? Vai, todo mundo seguindo o João. Vamos lá. Alegria, 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 alegria. Alegria! Alegria, 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 alegria. Alegria! Essa festa nunca vai acabar com Jesus e Maria. Vamos todos rezar! Alegria, 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 alegria. Alegria! Muito bem! Muito bem, começou mais um programa SDV Kids Sementinhas do Verbo! E é com muita alegria que nós acolhemos a cada uma de vocês crianças que estão aqui hoje nos acompanhando neste Domingo da Alegria. Nesse domingo, no terceiro domingo do Advento o Natal está chegando! Está chegando! Está chegando, Natal! O menino Jesus está para nascer! Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém! Espírito de amor vem sobre nós Espírito de vida vem sobre nós Vem! Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem! Vem sobre nós Espírito que traz a paz Espírito que traz a paz Vem sobre nós Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Queremos, Senhor, te agradecer pela presença do teu Espírito Santo que vem iluminar a nossa mente e abrir o nosso coração para acolher a palavra do Evangelho deste dia Amém! Amém! Amém, Tia Suzane Vamos lá, então, escutar a palavra de Deus Através da nossa Superbíblia! Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 10 ao 18 Versículo 10 ao 18 Naquele tempo As multidões perguntavam a João O que devemos fazer? E João respondia Quem tiver duas túnicas Dê uma a quem não tem E quem tiver comida Faça o mesmo Foram também para o batismo Cobradores de impostos E perguntaram a João Mestre, o que devemos fazer? João respondeu Não cobreis mais do que foi estabelecido Havia também soldados que perguntavam E nós, o que devemos fazer? E João respondia Não tomeis a força dinheiro de ninguém Nem façais falsas acusações Ficais satisfeitos com o vosso salário O povo estava na expectativa E todos se perguntavam no seu íntimo Se João não seria o Messias Por isso, João declarou a todos Eu vos batizo com água Mas virá aquele que é mais forte do que eu Eu não sou digno de desamarrar a correia das suas sandálias E ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo Ele virá com a pá na mão Vai limpar sua eira E recolher o trigo no celeiro Mas a palha, ele a queimará no fogo Que não se apaga E ainda de muitos outros modos João anunciava ao povo a boa nova Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O Evangelho de hoje vem nos apresentar Essa figura também de João Continuando como no domingo passado Mas quem sabe qual é o assunto de hoje? Tia Suzane, eu acho O que vocês acham, crianças? Eu acho que é sobre o batismo Eu acho que é sobre o batismo Eu escutei sobre isso, mas eu já sou batizada, tá bom? Graças a Deus, Lula Eu acho que é sobre o Espírito Santo Sobre o Espírito Santo É, também sim, é sobre o Espírito Santo Também Mas hoje o Evangelho vem nos falar Sobre o despojamento 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 Uma palavra difícil O que é isso, Tia Suzane? Não é difícil não, Ana Despojamento é algo que a gente faz Quando nós temos algo a mais E que a gente tem que dar Por exemplo, se eu tenho um brinquedo a mais Um outro brinquedo Eu posso dar para uma criança que não tem Isso é um despojamento Quer dizer então, João Que despojamento é uma Partilha É uma partilha, Tia Suzane Ah, eu vou partilhar algo com outra pessoa Tia Suzane É por isso, crianças Que no Evangelho, se eu escutei bem É, o Jesus fala sobre É, da túnica Se tem duas, dá uma E também a partilha da comida Sim, Lula Você prestou bastante atenção nesse Evangelho Com certeza É o momento que Jesus, né, Ana Vem nos falar Desse despojamento Através de João Batista Mas Será que as crianças Estão se preparando Nesse despojamento Nessa partilha, Lula? Tia Suzane Eu já tenho aqui uma ideia De como a gente vai viver Mas só depois eu vou falar Depois Olha só, crianças O despojamento Ele deixa o nosso coração livre É isso mesmo, Tia Suzane Para receber Jesus O nosso coração tem que estar muito livre Espojado A senhora acertou o que eu ia dizer Que quando damos E partilhamos E partilhamos o que temos a mais Nós também estamos fazendo O cuidado do nosso interior Porque a partilha Ela tira de nós Os pesos Os acúmulos As coisas ruins Em nós Então Eu acho que a gente podia rezar, né? Para poder viver essa partilha E que o nosso coração esteja bem mais livre Bem mais limpo Para Jesus nascer É verdade, Tia Suzane Muito bem, Ana É isso Estar com o coração limpo Livre Para Jesus habitar Então Vamos rezar, Eloá Através desse Evangelho Com essa palavra Dessa partilha E desse despojamento Tá bom, Tia Suzane E depois Eu vou mostrar para vocês O que foi Que eu trouxe aqui Para a gente ver E viver essa palavra Que está muito legal Antes de vir para o programa Eu Dei uma lida no Evangelho Por falar em Evangelho A gente vai guardar A Superbíblia Vamos deixar aqui a Superbíblia E vamos rezar, né? Tia Suzane Senhor Jesus Senhor Jesus Muito obrigado Muito obrigado Por tudo que tu me dás Por tudo que tu me dás Eu te agradeço, Papai Eu te agradeço, Papai Por tudo aquilo Por tudo aquilo Que o Senhor providencia Que o Senhor providencia E eu não quero E eu não quero Acumular nada Acumular nada Que não seja o teu amor Que não seja o teu amor Amém Amém Qual é a palavra, Ana Que vamos guardar Nesse domingo? Como aquela que estava no Evangelho azul Quem tiver duas túnicas Quem tiver duas túnicas Dê uma a quem não tem Dê uma a quem não tem Que é a partilha, né? Tia Suzane Exatamente E o que Jesus nos ensina É o amor ao próximo Então esse amor ao próximo Que devemos guardar No nosso coração A Eloá Está super ansiosa Para trazer a surpresa dela Surpresa dela João Tia Suzane Eu preparei Uma surpresa muito especial Espera aí Eu vou pegar aqui Com a produção Me dá aqui, tia Isso Mesmo Mas essa é a sua surpresa, Luar? Isso Um cesto Um cesto? Um cesto É, mas calma aí Aqui não é um cesto de lixo Nem um cesto de roupa É um cesto de roupa De colocar as roupas Que a gente já usou Mas A gente vai usar Esse cesto Para algo muito especial Que tem a ver com o nosso Evangelho O que? O que? Olha só O que a gente preparou O cesto de partilha Isso É o nosso cesto Da partilha Que a gente vai colocar aqui Eu trouxe algumas coisinhas Para poder mostrar Que a gente vai fazer E colocar num lugar Bem visível Na nossa casa E também falar Para os nossos familiares Também Despojar E colocar aquilo Que tem demais Para que outras pessoas Também Possam ser agraciadas E ganhar também Ah, então Deixa eu ver se eu entendi Aqui dentro desse cesto Eu vou colocar aquilo Que eu não quero mais Não é bem assim Não é o que você Não quer mais Mas é o que você Tenha mais E que você pode Partilhar E dar para outra pessoa É isso aí Calma aí, calma aí Então Deixa eu mostrar aqui Para as crianças Vou pegar aqui Algumas coisinhas Para vocês verem Como é Que vocês vão fazer Na casa E fazer isso Calma aí É O que será que ela trouxe O que será Um sapato Ai, é difícil Despojar esse meu Copinho De eu levar Para a praia Mas A gente tem que Fazer essa partilha Né, tia Suzane Então Eu vou colocar aqui No meu cestinho Da partilha Cestinho da partilha E também Eu vou ver os tênis O meu tênis E também Calma, tia Suzane Uma blusa E também Alguns tessinhos Que eu tenho vários Que eu gosto De rezar a Virgem Maria Então eu vou colocar aqui E outra pessoa Que não tem Vai poder Ter Depois que a gente vai dar Nosso cestinho da partilha Muito bem, Eloá Que legal Então vocês Aí em casa Estão convidados Também a fazer O cesto Da partilha Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Então esperamos você No nosso próximo domingo No nosso próximo programa SDV Kids Sementinhas do Verbo Igre there Algum đó no Vamos todos dançar agora. Vamos todos. Essa festa nunca vai acabar. Com Jesus e Maria vamos todos pular Essa festa nunca vai acabar Com Jesus e Maria vamos todos pular Alegria, 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 alegria Mais uma vez, alegria Obrigado.